E aí pessoal, testando aí o nosso equipamento, né? Pra quem não conhece ainda, pessoal, o Nildo que eu tanto falo, esse cidadão aqui, essa pessoa maravilhosa aqui do bairro Brilho do Sol, né Nildo? É isso aí. Então, o pessoal vim pra cá, aqui pra São José da Coroa Grande, vem por aqui pro Brilho do Sol, né? Pode vir, se falar que é do canal aí, a gente vai aqui nos contos mesmo. Olha aí, pessoal, ele falou se vir pra cá aí e falar que vem através do canal do MS para o Nordeste, tem um chorinho aí, viu? Tem um descontinho, beleza? Valeu, Nildo. Um abraço, meu querido. Vamos, Davizinho, bora. Olha isso, meu povo, testando aí a câmera da frente, onde a gente está com o bastão aqui. E aí vamos registrando aí todos os nossos passos. Quer que o vovô leve pra você? Olha aí quem que tá aqui, meu povo. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê você, Davi? Ah, tá aí. Então, pessoal, vamos mostrar mais um pouquinho a câmera nesse ângulo aqui. Se de repente aí vocês também quiserem que a gente faça conteúdo. Assim, né, pessoal? Mostrando essa belezura aqui, né? Eita, esse velhinho assanhado. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai. Minha esposa, a dona Cristiana, ela tira a safra. Vamos ver um velho exibido, viu? Não, pessoal, mas nós somos assim. Nós somos pessoas simples aí. Gostamos da simplicidade. Onde a gente vê que é um negócio muito luxuoso aí. A gente já sai meio que fora assim, né? Nós gostamos aí de pessoas humildes, né? Nós nos identificamos muito. Então, esse aí, pessoal, esse aí é o Sérgio. Beleza? Então é isso, pessoal. Na verdade, esse aqui é só um teste que nós estamos fazendo. Se ficar bom, a gente posta. Se não ficar bom, a gente posta também, né? Ah, o que vocês acham? É? Então, vamos lá nos comentários aí, pessoal. Vai falando aí. Vão falando pra nós aí. Se, de repente, a gente também pode, uma vez ou outra, gravar assim também, né? É que, na verdade, pessoal, a gente optou por aparecer mais aí no começo do vídeo, apresentando o conteúdo do dia, né? E a gente gosta de estar mostrando mais as imagens do local pra vocês, ok, pessoal? Mas, de repente, se vocês quiserem aí, uma vez ou outra, a gente pode apresentar o conteúdo dessa maneira também. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos seguindo aí. Vamos aqui com o meu companheirinho de todas as horas, né? Meu netinho Davi. É, Davi? É, né? Eita! Então é isso. Nós estamos passeando um pouquinho aqui pela praia de São José da Curoa Grande. É, esse conteúdo aqui eu quero agradecer em especial aqui toda a cidade de São José da Curoa Grande por esse acolhimento, né? É, em especial aí a administração pública aí, né? Que nos acolheu, de certa forma, né? Vira e mexe aí a gente se encontra aí com o pessoal, com os amigos aí que trabalham aí na prefeitura, né? Vamos mandar aqui um abraço aí pro secretário do meio ambiente, pessoa maravilhosa. A pessoa do Ivan, né? Mandar um abraço pra você, Ivan. Que Deus te abençoe. Você, você é fera, beleza? Mandar um abraço aqui pra Rosemaria. Ô, Rosemaria, um abraço, querida. E também, não posso esquecer aí do Valtinho, né? Valtinho é uma pessoa maravilhosa que a gente conheceu aqui em São José da Curoa Grande também. E também a Rosemaria, né? Pessoa maravilhosa que nós tivemos a honra de conhecer aqui em São José da Curoa Grande. E também o Emanuel, né? Da pousada lá na praia. Pousada maravilhosa, já falamos da pousada aí. Tem conteúdos nossos aí, falando aí da pousada lá na praia. Tem o telefone também. O pessoal interessado aí em ficar num local bacana. pode vir aqui pra pousada lá na praia. Pode estar entrando em contato, beleza? Eita! Aqui, ó. A rapaziada aqui do surf aqui de... Eita! Como é que tá, rapaziada? Opa! Olha aí! Essa rapaziada aqui de São José da Curoa Grande que pega uma onda, pessoal. Olha aí! Que maravilha, né? Lembrando aí que... Que tá em fase de teste aqui, né? Nós estamos testando, pessoal. Vai perdoando os erros aí. Beleza? Então é isso, meu povo! Vamos terminando por aqui. Mais esse conteúdo aqui, rapidão. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.